Olha, hoje é quinta-feira e é dia de conferir o quinto episódio da sexta temporada do Piauí, que dá gosto. Nessa edição, visitamos a cidade de José de Freitas e conhecemos um projeto desenvolvido por agricultores que garantem alimentação saudável nas escolas do município, voltado para o melhoramento genético de touros e matrizes nelores. Piauí, que dá gosto. Oferecimento. Maratá Nutrição Animal. A escolha certa para o seu rebanho. Chegamos a José de Freitas, abrigo da barragem do Bezerro, belíssimas trilhas em meio à natureza de um mirante com visão da cidade e muitas outras belezas naturais. O município também tem como ponto forte a agricultura familiar, que move a economia local juntamente com o comércio. E foi lá que resolvemos explorar mais um episódio do Piauí, que dá gosto. Nossa primeira parada foi o assentamento São Francisco II. O nome é uma homenagem a um senhor que foi assassinado em meio à luta pela reforma agrária e se tornou um símbolo da causa. Hoje, são cerca de 50 famílias assentadas que vivem da agricultura. O assentamento São Francisco, ele é um assentamento da reforma agrária, que surgiu ali em 97, com apoio, organização e orientação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que deu apoio às famílias após ocupar a área. E o sindicato, ele tem um papel fundamental na orientação daqueles agricultores. Esse que é encaminhado via Paz, que é o Programa de Alimentação Saudável, ele vai, a associação faz o pleito, após os editais sair, o sindicato organiza as propostas, encaminha junto ao órgão competente, que no caso é a Secretaria da Agricultura Familiar, e após isso, sendo selecionada a proposta, os agricultores fazem as entregas. São os agricultores que estejam produzindo naquele período, de acordo com os editais. Também a gente orienta e organiza as feiras, que são o espaço de comercialização e também de troca de experiência. O cultivo visa a sustentabilidade. Aqui, não há o uso de agrotóxicos, até porque os produtos serão utilizados na merenda escolar do município, assim como outros programas institucionais que beneficiam os trabalhadores. A gente planta de tudo, planta milho, machixe, melancia, feijão, quiabo, a gente é bom, é bom porque melhora o preço, porque para a gente passar para atravessador, a gente perde muito, e com essa venda que arrumaram aí, fica melhor, tem mais preço, o produto sai melhor. Uma das maiores dificuldades, conta-se o Antônio, é a falta de maquinário para agilizar as tarefas. A gente não tem incentivo de muitas coisas, e falta para a gente aqui, por exemplo, na parte de maquinário. A gente sofre muito nessa questão mais dos incentivos para a mecanização da nossa área. Quando a gente parte para a produção, os custos de produção, a energia onera bastante para cima, por conta que é muito caro, apesar do incentivo ainda. Se a gente tivesse uma matriz energética mais econômica, mais barata, com certeza os produtores lucrariam ainda mais com os seus produtos. A lida no campo começa cedo. Os trabalhadores, faça chuva ou faça sol, estão todos os dias na plantação, onde os principais produtos são feijão, milho e melancia. A partir do projeto do Pronaf, a gente plantou uma média de 25 hectares de campo irrigado. Aí de lá para cá os produtores vêm fazendo esse trabalho mais enrigado o ano todo, inverno e verão. Antes desses projetos, os projetos de aquisição de alimentação, que são as vendas institucionais, os produtores basicamente entregavam seus produtos. E foi também através do sindicato que os produtores conseguiram auxílio nesse processo de organização e beneficiamento dos alimentos, que trouxeram muitos benefícios para a comunidade. A gente organiza a venda da produção dos agricultores. A gente trabalha com o PNAE, com o PAA, com o PAES, com todos os produtores da nossa base. Aqui a gente trabalha na organização. Todo ano, em janeiro, a gente faz uma reunião com todos os produtores para fazer a organização e escalonagem do produtor para poder vender na merenda escolar. Ao sindicato, a gente tem a base de uns 4 mil produtores, trabalhadores rurais. A gente também tem na organização, também a gente com o Banco do Nordeste, através do Agroamigo Mais e o Agroamigo Crescer. E a gente faz essa articulação junto com o Banco do Nordeste, a gente tem parceria e a gente faz a organização dos trabalhadores. Música Música Música